Hoje estou passando aqui no canal para poder dar uma dica aqui para vocês que nós temos a mentoria esportiva que pode auxiliar vocês que são atletas, que são pais de atletas, são empresários, agente FIFA, que buscam conhecer mais sobre a área do futebol, porque às vezes a gente fica um pouco assim perdido e também essa mentoria esportiva são para atletas que queiram fazer o intercâmbio, né? Em Portugal, Itália, Espanha, que queiram ir através da nossa empresa, tá? Então vamos para o vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu estou aqui mais uma vez para trazer essa informação para vocês desse serviço que nós prestamos. Meu nome é Mônica Souza. O serviço que nós prestamos de mentoria esportiva, ela é indicada tanto para atletas, pais, empresários, agente FIFA, jogadores de futebol em geral, pessoas que queiram conhecer mais do meio esportivo e principalmente do futebol, tá? Então essa mentoria esportiva nós fazemos para poder apoiar vocês aí que estão querendo ingressar no meio. Por exemplo, um atleta que quer fazer uma avaliação de futebol, o que que ele precisa ter para ele poder passar em qualquer avaliação de futebol? Porque hoje a maioria dos atletas, hoje que eu estou falando, estão em busca de clubes, mas eles não se preparam, não ficam sabendo o que que um técnico busca num atleta. Nós aqui a gente direciona, direciona os atletas a assistirem filmes, a gente passa algumas indicações nessa mentoria esportiva. E também para alguns empresários, a gente FIFA, credenciados. Ai, como que funciona isso, Mônica? Como que é aquilo? Como que eu posso estar fazendo isso? Muitos colegas estão iniciando a carreira agora, iniciando essa profissão e aí sempre me perguntam, ai eu preciso de um modelo de contrato de gerenciamento de carreira. Ai, eu preciso de um modelo de como que você faz, Mônica, esse contrato de uma possível negociação de um atleta que você leva para o clube. Então, eu tenho esses vários modelos que eu posso estar indicando para vocês, tá? Que estão aí ingressando nessa carreira. E para os pais, uma dica especial para os pais, essa mentoria para vocês também. Por quê? Tem alguns pais que estão atravessando os profissionais, estão querendo fazer pelos filhos. A gente entende, eu aqui, Mônica, eu entendo que a ansiedade de vocês é muito grande, porque vocês querem ver o filho de vocês aí num grande clube. Só que vocês precisam confiar no trabalho da pessoa que vocês estão contratando. Então, essa mentoria é para vocês também, porque tem que respeitar o espaço de cada um. Tem pais que atravessam o trabalho e aí não dá certo lá na frente, aí fala, nossa, bem que eu poderia ter contratado um agente credenciado para poder me orientar melhor. Então, essa mentoria é para vocês também, tá? Vocês, jogadores que estão nessa ansiedade, ai, o que eu faço para melhorar? Vocês que já estão aí, já são jogadores profissionais também, que precisam de alguma orientação. Nós indicamos aqui parceiros para poder melhorar a carreira de vocês. Por exemplo, personal soccer. Nossa, eu quero melhorar a minha performance. Então, essa mentoria é direcionada para você que quer melhorar e também conhecer sobre o futebol, sobre os caminhos, o que eu tenho que fazer. Essa mentoria, então, é para você. Se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode estar acessando agora e já agendar a sua mentoria, tá? Porque nós profissionais aqui iremos atendê-los da melhor forma possível, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para os próximos vídeos, tá? Um grande abraço para vocês! Um grande abraço para vocês, já se inscreva no canal e ative o sininho para todos os próximos vídeos, tá?